Na região Nordeste, um foragido da Justiça foi preso durante uma ação policial na cidade de Padre Paraíso. A prisão aconteceu por meio do cumprimento de um mandado de busca, apreensão e também um mandado de prisão. O repórter Lucas Alves está chegando aqui no MG Record e tem outros detalhes pra gente. Lucas, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Bom, o caso é de deixar a gente muito surpreso. O homem foi preso 23 anos depois de cometer o crime de homicídio. A ação policial foi realizada no Vale do Jequitingonha, onde um homem foragido da Justiça, condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado, foi encontrado e preso. O homem estava condenado por matar um desafeto dele com golpes de paulada na cidade de Monte Formoso no ano de 2001. Com isso, após o cruzamento de informação, investigação da polícia, eles descobriram que este homem estava em Padre Paraíso, onde ele foi encontrado, preso pela polícia. A justiça pode ser tardia para muitos, Saulo, mas ela ocorreu, mesmo que 23 anos depois, e o homem agora está à disposição da justiça. Saulo.